Essa é a rua Barão de Ladário hoje, de 13 de dezembro, agora às 6h47 da manhã. E olha a situação da rua. Momento em que o povo tá chegando pro trabalho, muitos compradores também chegando. Aqui nós estamos à esquerda do Shopping 25 de Março. E é o que tem pela rua, é o que se vê nas ruas. É a situação de momento, de momento e de sempre. Essa é a rua Barão de Ladário, palco do Shopping 25 do Brás. E é isso. Muitos camelôs pelas calçadas, ocupando a calçada. O pedestre não tem o que fazer, não se anda na rua. Divide espaço com o carro. É muito desgastante aqui. Cruel. A galera tá descendo pro trabalho, pra iniciar os trabalhos. Como todo brasileiro de bem, né? E é isso. Nós vamos tentar entrar aqui à nossa direita, na rua. Silvio Penteado, pra alcançar Rodrigo dos Santos lá do outro lado. Penteado. Silvio Penteado,corō. Calço!